Música Música Tadadadadadadadadiguashqeel Gaysi oyaaaregukwumumaddesacailu Arlegiu dadgkaisanatadgkaisanatadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadondedadadigujael Inatay wadani daba, daba, wad, wadauksu na hay Kulay so, kulay so, kulay sabit kia Inatay wadani daba, daba, wad, wad, wadauksu na hay Kulay so, kulay so, kulay so, kusay abit kia Wazara damin ga, amin ga, aye konfuzul bit somalia Adiga wadzedo ouf, wadani, azzan, aye la A mãe que dê-fá-nã Aque, aque, aque O chá-sí, o dô Muzária da Amniga, Amniga É, 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 é Compool, que o bê-tê-tê-tê-mã-lí-á A dê-gá, o dê-gá, o dê-r-u O dê-gá, o dê-gá, o dê-gá, o dê-gá A mãe que dê-fá-nã Aque, aque, aque O chá-sí, o dô A mãe que dê-gá, o dê-gá, o dê-gá, o dê-gá Música 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 Que eu acho assim o adoro